MetaHuman Creator, quando você vai e faz a requisição, que nem eu recebi agora, né? Quero que você dê um pulinho, aonde? No site da Real Engine, lá em MetaHuman Creator, você tem que fazer a requisição para poder ter acesso a esse programa que tem interação com a Real Engine, porém ele funciona em nuvem, né? Se você for aqui em Launcher, né? Ou seja, para poder estar acessando o aplicativo, vai dar essa mensagem para você primeiro, se você quer estar permitindo a conexão dos servidores com o seu computador, ok? E tudo bem, você clica aqui em Permitir, que nem vocês estão vendo no vídeo, ele vai dizer que a requisição não é autorizada, porque você precisa vir aqui em Request Access, ou seja, pedir o acesso, né? E sim, você vai usar o seu login, que você já se cadastrou lá no site da Real Engine.com, da Epic Games, né? Real Engine.com. Você já sabe, né? É só e-mail e senha. Aqui, no caso, eu estou logado sim, ok? Se você não estiver, faça. O cadastro é super simples, super prático. E clica aqui em Request Access, perfeito? Ok, aí você vai preencher esse formuláriozinho aqui, super simples, com seu primeiro nome, seu último e-mail, e eles vão, enfim, te dar aí acesso. Então, normalmente, demora 24 horas para te darem acesso, tá? Vai ter em todos os países aqui listados, ok? Isso aqui que está rodando de fundo é o vídeo do cadastro que eu fiz, inclusive, ontem, né? Para a gente poder já estar acessando aqui o aplicativo do MetaHuman Creator. E sim, os personagens que ele cria, tanto pode ser utilizado para maquete, animações ou jogos digitais, tá? O foco aqui nesse canal, como no caso é maquete, né? Como no caso é maquete eletrônica, vou estar aqui mostrando para vocês a grande biblioteca de personagens que tem, tá ok? Então, ó, perfeito. Aqui no caso é para arquitetura, engenharia e construção, ok? Foi o que eu fiz ontem, aceita, normal, submissão. E, perfeito! Feito isso, gente, agora eu estou fechando, fechei o vídeo. Agora sim, eu estou acessando diretamente a mesma página que tinha dado acesso restrito. Se você clicar agora em Launcher, ele vai clicar aqui no... Ele vai mostrar para você, enfim, a licença, né? A licença, o contrato de licença de permissão de uso, né? E tudo bem, aí você vem em lista, até vem aqui com a barra de rolagem até o fim e aceita. Aceitou? Ele pede para aguardar um pouco, ó. Por favor, estamos configurando. Não atualize a página para não perder a sessão. Tudo bem, perfeito. Vou estar aqui aguardando. Não tem problema algum, não. Está aqui a imagem. Por favor, estamos configurando sua sessão. Ah, perfeito. Vou fechar aqui as outras janelinhas. Eu não preciso delas. Ok. Aqui é feedback, caso você queira dar. Perfeito. Enquanto estamos conectando com o Metro Human Creator. O que acontece? Só para que vocês entendam. Esse serviço, esse aplicativo, ele funciona em nuvem. Exatamente, ó. Está aqui carregando. Ou seja, o legal é que você não precisa ter um computador parrudo. Você pode fazer isso do notebook, do seu computadorzinho, de repente, que é meia boca, mas está dando para tirar um caldo, entendeu? Você não precisa. E você tem aqui as opções para poder visualizar em full screen. Então, é como se você nem estivesse usando o navegador. Ele pega e, ó, faz isso aqui. Ok. Então, poxa vida. Eu, particularmente, gosto. Acho melhor assim. Por favor, aguarde enquanto estamos carregando as aplicações. E está aqui carregado o Metro Human Creator. Ok. E olha só que legal. Ó. Clicou aqui. Eu já estou... Esse aplicativo está rodando em nuvem. Tá? Só para deixar claro. Tá? Olha que legal. Ó. Botão no meio do mouse, estou dando zoom. Não precisa instalar nada no meu computador. Eu até acredito. Olha o nível de qualidade, gente. Olha o nível de qualidade. Aqui dá para ver até os podes da pele, né? Olha que legal. Botão para frente dá zoom in e para trás dá zoom out. Botão direito do mouse eu consigo rotacionar. Esse tipo de programa para mim é extremamente simples. Porque eu já trabalho com esse tipo de programa como pose das estúdios desde 98. Tá? Então, para mim é super tranquilo. Agora está aqui disponível. Esses que tem ponto de interrogação, ó. Esse personagem, user assets, não sei o que, blá, 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 blá. Foi desenvolvido. Resumindo, você vai precisar fazer um load aqui. Carregar ele, tá? Os que não tem nenhum pontinho de interrogação, ele carrega na hora. Tá bom? Deixa eu pegar aqui e dar um zoom out, ó. Já está carregando. Perfeito. O que é legal é o seguinte. Está rodando em nuvem. Não estou precisando instalar. Não precisei instalar absolutamente nada no meu computador, tá? Botão direito do mouse eu estou rotacionando. Como vocês estão vendo, o nível de qualidade é muito bom. E tudo bem, ok? Você tem personagens aqui de diferentes etnias, idades, biotipos. Enfim, raças e com figurinos diferentes, né? Com figurinos diferentes. Você tem aqui o... Tem esse daqui que é no estilo punk, né? No estilo punk rock. Tem o moicano. Olha só que legal. Ó, botando no meio do mouse eu estou dando zoom. E você vê que dá pra ver até... Nossa, é incrível, né? Dá pra ver até essa manceira. Dá pra ver tudo, né? Realmente o nível é muito bom. E tudo bem. Você escolhe o personagem com o qual quer começar trabalhando, né? E aí você clica em next. Ou seja, próximo. Porque aí você vai personalizar, vai montar o seu personagem. Olha só isso. Dá só uma olhada nisso aqui. Que legal. Ele está mostrando aqui a animação. E aí eu vou fazer o seguinte. Ó, você tem aqui face, hair e body. Ou seja, eu posso personalizar parte da face. Olha que legal. Muito bom. Muito bom mesmo. Skin, que é a pele, né? Posso mudar a tonalidade da pele. O contraste. Os olhos. Olha só. E o bom é que você tem o feedback na hora. Olha só isso. Fácil e prático, né? Sim, a dentição. Isso é muito legal. Cabelo. Olha só. Mudei. Está carregando. Load afro. Olha só isso aqui. Fácil e prático, né? Próximo vídeo a gente vai... Explorar um pouco mais o Meteiruma. Então, já sabe. Se inscreva aqui no canal da Camalhão Digital. Justamente para poder você receber esses conteúdos. Não dá nem para comparar esse tipo de aplicativo que cria personagem, né? Com o do Lumen, o Tui Muxo ou qualquer outro programa que você conheça. Então, sim. Tem como você mandar isso para a sua maquete eletrônica. E aí que faz a diferença. Então, já sabe. Se inscreva. Justamente para poder estar recebendo os novos conteúdos. Tá bom? Até mais. Tchau.